E aí, galera! Vocês que têm o benefício do bom espetáculo da APAI. Estão esperando o quê pra ver a gente? A história de nós dois. Aqui no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, de quinta a domingo. De quintas às sábados, às 21h30, domingo às 20h. Estamos esperando por vocês, hein? Uma comédia romântica pra vocês rirem, pra vocês se divertirem e pra vocês se emocionarem também. Vem, vem, vem.